E aí, mundo, a notícia teve belas, e a pabuzera, os lambas tinham muita guerra, depois da morte do Nagrelha, Bruno King, a luta, 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 o brioca, quem vai comandar os lambas, não sei o que se passa. Môncio, que o pai profeta, tá burlando muito o povo angular, mas o pai profeta, burlando os cremos, se você não sabe cantar, canta rumo, canta siloia, canta gostas. Môncio, capa doce, capa doce, para de fazer isso, se não sabe ler, passa pra escola mesmo. Aí, a pabuzera, onde é que estão lá, pedreiro? E a pabuzera, que tem novas notícias, TV Bela, pai de parabéns, e a pabuzera daqui a um bocadinho, vou voltar com novas notícias, muito para esse homem, eu. TV Belas, juntos, criamos a nossa história.